Aí esse daqui que é outro wi-fi também ele vem por aqui por baixo Acho que vou até tirar esse daqui e colocar esse aqui por baixo que fica melhor Vou tirar os dois aqui Aí isso fica por aqui Aí dá pra fazer assim Viu? Aí fica de boa Acho que é a mesma coisa Vou pegar por aqui Pronto Aí esse aqui fica escondido Aqui embaixo ele tem um amortecedorzinho Que dá pra colocar bem aqui Pronto Aí Eu precisaria No processador aqui Preciso colocar um negócio no processador Será que é isso? É mais fino E aí E aí aqui é a caixinha de som e o outro e aí o conector dele aqui e aqui no meio prontinho esse aqui tem umas bolinhas que vai te auxiliando a colocar aqui por baixo e aí sobe aqui pra cima e vem por aqui e coloca o resto aqui são as bem amarejões são bem amarejões uma de 4GB e o outro de 2GB e aí só aí eu coloco esse cara aqui só sai aqui que tem que parafusar mas depois a gente parafusa quando for montar ele de verdade é só para testar se o libreboot está funcionando se não funcionar a gente tenta de novo tem um teclado tem um teclado de lado assim que tem que colocar colocar bem aqui e por fim tem a parte de baixo que é só ligar aqui e é isso aqui na tomada para ver se está funcionando já o libreboot eu lembro que eu mudei ali a placa da intel para ateros aí não precisaria de software fechado mas só que você sabe que quando muda uma placa wi-fi para outra placa wi-fi a BIOS do ThinkPad fala que uma placa não atualizada foi adicionada e ele não liga o computador vamos ver agora como é que ficou com o libreboot o libreboot para T400 que ele é o GNU com o TUDO que se ensina tudinho aqui tá vendo ali entra olha aí ó fechou só tem um problema lá na hora do do grube que tu instala ali na hora de entrar mas é isso aí é só configurado tá aí e olha só o que ele já achou aqui ó wi-fi com o ateros vou conectar aqui tá conectando conectado entrando no terminal ping libreboot pontua prontinho funcionando wi-fi com o libreboot é isso então então o tutorial foi mais pra falar pra quem quiser pegar um T400 ou um X200 ou um é um T400 ou T500 ou X200 é só entrar em contato comigo aí é contato arroba o elta.com.br entra lá no site lá também que eu vou deixar esse vídeo esse tutorial lá no meu site é que você tá vendo pelo site né se você tiver vendo de outro lugar tá lá no site é o elta.com.br e tá tudo lá ok beleza então valeu aí aí e só uma coisa software livre não é open source e o nome do sistema para assinar é GNU com com kernes variados kernes do FBSD kernes do Linux kernes do Herd mas você tem um pra assinar é o GNU tudo lá que é, tudo lá tudo lá e tudo lá tudo lá EM FUE